Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner, claro Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixe seu like e se inscreva no canal no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo Vocês estão vendo que... recuperou E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estado do computador Depois de duas semanas praticamente, eu tô gravando aqui meio na gambiarra aqui Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui que o computador veio diferente do habitual Bom, tá aqui o meu computador, o que eu vou precisar trocar é a placa-mãe Então basicamente o pessoal ficou lá pra diagnosticar uma coisa que eu já sabia Coisas que vieram estranhas Aqui, vou até tentar mostrar pra vocês de uma maneira mais assim É que é grande pra caramba Aqui, tem aqui o negocinho da assistência Entrou dia 6 Eu tô gravando dia 20 pra postar dia 21 Entrou dia 6 no sistema Não sei se dá pra ver aqui pelo foco Entrou dia 6 Basicamente, vamos lá Essa pecinha aqui quebrou Os caras fizeram um favor Não sai, cara Eles fizeram sei lá que porcaria aqui Tem uma pecinha aqui que eles quebraram Então isso aqui ó, eles basicamente quebraram isso aqui Então pra encaixar aqui tá meio ruim Pra falar a verdade Tá? Aqui não encaixa, deixa essa porcaria pra lá Essa fita aqui já tinha, tá? Foi eu, coloquei Porém, começam algumas coisas estranhas agora Tá? Perderam um parafuso que tinha aqui Perderam um parafuso da... Da... Da fan Do cooler, né? Deixa eu ver se perderam um parafuso Ó, perderam um parafuso aqui em cima também, ó Não sei se dá pra vocês verem Aqui, ó Ó Tá vendo que aqui tem um buraquinho? Perderam aqui também o parafuso Olha isso aqui Isso aqui é absurdo, gente Você lembra disso aqui? Sujeira Eu não levei assim Eu não levei assim Eu não levei tanto ou não levei Que no dia que eu fui pra levar E tá muito estranho, cara Tá muito estranho Tem muita coisa estranha aqui Ó, tá... Tem um cabo solto lá dentro Tem um cabo solto Eu acho que isso aqui é o cabo do... Do... Do processador Não, é o cabo de uma... De uma fan É o cabo de um cooler que tem aqui dentro Tá solto Eu peguei esse computador hoje à tarde, tá, pessoal? Os LEDs lá embaixo Tá tudo solto Rapaz do céu E aí eu vou ter que trocar a placa-mãe Eu falei no último vídeo, né? Eu comprei a placa-mãe na China Eu tô esperando chegar Mas meu PC Gamer tá aqui Pelo menos todas as peças estão aqui Faltando muitas coisinhas Detalhezinhos, talvez E os cabos estão passados De uma maneira meio estranha lá Mas enfim Tá aqui Voltou Voltou Não posso dizer que não está mais na minha mão Bom, pessoal Mais um vídeo dessa saga Quer mais vídeos sobre essa saga? Ah, tá falt... Ah, não Não tá faltando, não Tá faltando Perderam o parafuso aqui de cima também Deixa eu ver se perderam mais alguma coisa Perderam um Dois Mano, perderam mais parafusos É brincadeira É uma palhaçada isso É uma palhaçada Quer mais vídeos sobre essa saga? Deixa seu like E comenta aqui embaixo o que você acha Quando chegar a placa-mãe E mais novidades Enfim Tenho mais coisas pra mostrar nesse computador Vou desmontar ele pra mostrar pra vocês No próximo vídeo Se vocês gostarem Gostam dessa temática Dessa temática Like, se inscreva Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau